Seguinte galera, antes do vídeo começar eu queria pedir aí o apoio de vocês Porque eu tô tentando postar vídeo todo dia aqui nesse canal de volta, beleza? E eu conto aí com o like de vocês pra dar aquele incentivo aí pra mim Eu postei um vídeo ontem, mas pouquíssima gente viu Porque o YouTube provavelmente deve ter bugado e não enviado pra ninguém Mas é sobre eu ter perdido minha tag lá no Red Sky e o vídeo tá muito maneiro Eu vou deixar aí no final do vídeo um card pra você acabar esse vídeo e ir lá pro outro E também vou deixar aí na descrição o link pra quem quiser ir agora já lá assistir o vídeo, beleza? E antes da gente ir aí pro vídeo aí que eu vou tá testando um servidor pirata Queria pedir pra vocês comentarem sobre essa minha skin aqui, mano Não sei se eu tiro ela ou não, se eu troco ou não Comenta aí se eu devo trocar ou não de skin Se eu devo, sei lá, voltar pra uma antiga, talvez, não sei Comenta aí o que vocês acham dessa skin Eu não sei, eu acho ela engraçadinha Mas enfim, é isso, comentem aí, deixem seu like E depois não esquece de passar lá no vídeo de ontem, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo Bom, então vamos lá Primeira partida aqui no... No Hilux Vamos ver como é que vai ser Beleza, cheguei aqui no meio, nice Eu vou deixar nesse cara aqui Peguei speed, então vale mais a pena Boa Boa Acho que ele não acertei o enderpew ali Só tem esse ball aqui sobrando Ai meu Deus Jogar uma regen aqui Beleza Beleza Tomou combi Nem nada Que já é uma grande diferença aí Por enquanto eu tô curtindo Por enquanto eu tô curtindo o servidor O cara tá ali embaixo Veio 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 Amigão Beleza GG Vamos pra próxima Vamos pro próximo aí Então Vamos pra próxima partida Vamos lá Vamos lá Beleza Tem bastante poção também Eu achei os mapas... Eu não sei, esse é o segundo mapa que eu tô jogando Mas é o segundo mapa também grande Tá ligado? Que eu tô jogando Eu não sei Eu tô tendo a impressão que só tem mapa grande aqui E eu não gosto muito Mas eu sei que tem gente que gosta E mano, o servidor tá bem da hora Tirando esses dois mapas aí que eu joguei Que eu achei meio grande Tirando isso eu acho que tá legal mano Ó, tipo Não tem muita ação Porque eu cheguei no meio Porque ninguém me atrapalhou E aí agora É só eu esperar né mano Tá, o cara tá ali Opa Um amigo desceu Já vou na atacância aqui Beleza O cara vai tentar por lava Ai, ai Mano, eu preciso dar minha speed Véi Pronto Ai meu Deus do céu Tá, o cara tá bem na minha cola Deixa eu subir aqui na árvore Refil dos baús Boa O cara errou Opa Acho que a cara ali desceu Nice Eu vou ir nele Obviamente né Tem mais dois Tá, esse daqui já tá morto Praticamente E o último É o que tá ali em cima né Eu queria pegar uma speed Pra ir contra ele Opa Speedzinho aqui Caraca mano Errei Errei de novo Enderpeel Agora acertei Acertei nas costas dele E GG mano Empurrei o maluco O cara tá me xingando no chat Aleatoriamente Meu amigo Beleza galera Vamos pra mais uma aí Vamos lá Tá mano O bagulho desse Servidor aqui mano É só que os mapas são um pouco grandes demais Eu acho Pra Skywars Mas sei lá É a minha opinião Beleza Já estamos no meio Na verdade Nem é tão Nonde assim Vai galera Só uma viagenzinha É tranquilo Tá beleza Peguei já o meio Vamos matar esse cara aqui Eu tô sem projétil Ele precisava muito Matar alguém que tenha projétil Beleza Isso cara Não cai não Não cai não Isso 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 Muito bom Muito bom Muito bom Ele me droppa Ah ele também não tinha nada de projétil Caraca Sharpness 3 na espada Opa É o último cara Então já vou jogar aqui minha speedzinha Tá beleza GG mano Vamos pra próxima Nossa essa daqui foi muito rápida Eu não sei mano Eu acho esses mapas um pouco Grandes talvez Não é uma Uma crítica ruim É só que eu realmente Prefiro em Skywars Que os mapas sejam um pouco mais Compactos Mas não Não tira A parada do servidor Ser bom Tá ligado Como eu disse Ele é bem sem lag Então pra você que tá Cansado de jogar lagado Ou pra você que quer jogar No servidor diferente Tá ligado Tenta esse mano Que o servidor realmente é legal Beleza Eu não consigo fazer ponte Quanto eu falo mano É incrível Meu cérebro não funciona Tá Eu tô sem projétil Eu tô sem projétil mano Ai meu Deus Tem um maluco ali Beleza Beleza Vou ter que tretar Sem projétil Então ele vai correr What? Se salvou Nice Não O cara caiu no void O cara caiu no void Eu sou o Ostra Olavo Eu mesmo O cara realmente caiu no void Cara Eu não tenho projétil Impressionante Cara Eu vou colocar esse arco aqui Pra usar como Como projétil Porque é melhor que nada Melhor que não ter realmente Nossa Eu emburrei o cara no void E o cara me chamou de hack Mano Aquela flechada acertou Tadinho Ai O último cara tá aqui Presinho Brincando Corre não mano Corre não Que isso GG Vamos pra próxima Nossa Aquela partida ali Foi estranha Porra Flechada no maluco Que pegou De quilômetros Eu juro que eu nem Nem tava esperando acertar o cara Quanto mais matar ele Tá beleza Opa Agora eu vim com bagulho Eu prefiro Bolinha Ovo Essas coisas Mas Vara de pesca Já é melhor que nada E mano Tem um cara muito maluco Pelado Indo pro meio Pelado Tomara que ele Só tome um hit Pra mim Só pra prender Beleza Foi de base Matei Ai Matei também Meu amigo Tô passando o carro Tá Espada de ferro Tá dando mais dano Beleza Já tomo um baquizinho Aí amigo Opa Mais umzinho Cara Não vou nem deixar Se me encostar Trutra Vou nem deixar Se me encostar Trutra Trutra Ô meu Trutra Volta aqui Maluco Maluco errou a ponte Boa Tá Aqui vai vir um Beleza O cara tá funchante O cara tá funchante Maluco Como Como Opa Poçãozinho de regen Pra ajudar nós E o cara ainda tinha Bolinha de neve Parce Esse cara Esse cara Meu amigo Esse cara é o meu melhor amigo Agora Vem Do Full Iron Com Protect Deixa eu dropar aqui pro cara Toma aí meu amigão Toma aí Caraca Eu dei uma Sharp 3 pro cara Caraca Olha isso mano Espada de pedra Sharp 3 Opa Bauzinho Ah O baú foi quebrado O baú foi quebrado Pelo aquele cara Que tava rushando Malucamente Cara O que que esse cara tá fazendo Sério Vou afogar ele Vou afogar ele Eu vou afogar ele Para Quebra não Ele vai quebrar Vou colocar Ele vai quebrar Vou colocar Ele vai morrer afogado Mano O maluco vai morrer afogado Parça Trapado Trapado No Sky Wars Trapadíssimo GG O maluco foi trapado Sozinho Mano Realmente O servidor é bem divertido É bem legal Tô gostando bastante De jogar aqui Cara Meu único problema É eu não ter entendido Esses mapas grandes Pode ser que seja Uma parada diferente Pode ser que seja Proposital Eu não sei se eles perceberam Também que os mapas Ficou um pouco grande demais Mas tá aí a minha opinião Tá ligado Tirando isso mano O servidor tá ótimo Ah eu colocaria um pouquinho Mais de projétil também Mas é porque Eu sou um maníaco Dos projétil né Então Beleza Que isso cara Tem balinha de neve Beleza Beleza Nossa esse cara aqui Meu amigo A mira desse cara aqui Tava onde Beleza Chegando aqui no meio Ah mano O cara já pegou tudo O cara tá com speed Nossa mano Muito speed Que isso O cara varou o bloco Nossa O cara varou o bloco Tá tudo bem Não dá pra ganhar todas né Eu 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 Coloquei um bloco Na frente do cara Eu não sei o que aconteceu ali Mas enfim Vamos lá Vamos prosseguir aí Acho que essa aqui Vai ser a última Talvez Mas vamos que vamos Tá O mapinha aí também Não é dos mais pequenos né Mas também não é Muito grande Beleza Tomara que seja o primeiro A chegar no meio mano Porque esse meio aqui Eu acho que ele é do bom É É do bom É do bom É do bom Nossa é do bom demais Isso é louco Vou jogar speed aqui Só porque eu consigo pegar Mais rápido daí tudo Peguei mais um speed Muito bom O cara tá atrás de mim Beleza Tranquei ele Ah ele me trancou também Beleza Ai meu Deus 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 Já foi Já foi Espada com sharpness Boa Tá Eu só não tenho Eu só não tenho Projétil né mano Uh Eu tô com uma fire Nem sabia velho Que notícia ótima Pra mim Que pena Pros meus amigos Quer dizer meus inimigos Meus amigos não Tá beleza O último tá ali Vou fingir que eu não tô nem vendo Ah O cara foi lá pra O cara foi lá pro meio O que esse cara tá fazendo O que esse cara tá fazendo Tá pegando fogo aí amigo Ai Pega aqui cara Pega aqui Ele pulou Burro demais Burro demais Achou que eu ia pro meio Achou que eu ia pro meio Opa Achei que ele ia cair ali dentro do copinho Tá Beleza GG Então Esse foi o vídeo Testamos aí Hilux HG Não quer dizer O minigames Eu gostei Eu gostei Achei Achei legal o servidor Não tem lag É bem suavão de jogar O meu único problema É o tamanho dos mapas Mas Isso daí Eles podem resolver Ou não também Eu sou chato Eu sou chato Enfim É isso Deixa o like Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Obrigado.